Música 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 Estamos aqui no primeiro fotopare Duo, juntando Os grupos da cultura pop paraense Hoje, especialmente nós estamos Fazendo um coletivo para que a gente Venha captar as fotos, todos os cosplays Que fazem parte também, que condõem Essa cultura aqui em Belém do Pará Para quem não sabe, eu sou o Quente, estou Como coordenador do Melém do Pará O projeto esse visa Fazer o agregamento De todos os entes da cultura pop Essa cultura que está em bastante ascensão Hoje, não só no Brasil E aqui em Belém do Pará também Então, estamos aqui com um número de cosplay Fazendo essa foto E com certeza Essa é a primeira de muitas que virão Agradecemos aí o apoio do nosso deputado Fábio Freitas, que desde o início Percursou na questão das atividades do NED Show Nosso grande vereador também, Augusto Santos Que também abraçou a causa Que está na luta aí, juntamente das leis Nas atividades, para que a gente venha Agregar e desenvolver pessoas Através dessa cultura maravilhosa Estou hoje com o cosplay de Zuko Midoriya Do anime Boku no Hero E o evento está muito legal Recebemos um bom apoio Do deputado Fábio Freitas Estamos adorando essa oportunidade Estarmos sendo valorizados Nessa oportunidade de estar adquirindo Mídias de boa qualidade E está sendo mostrado que o cosplay É uma arte que está em expansão E está cada vez mais sendo valorizado E as pessoas estão dando Dando sua devida importância e valor É muito bom ter esse apoio De pessoas de vários lugares Para valorizar a nossa cultura Que é a cultura nerd A parte do cosplay também Ela tem que ser divulgada Porque muita gente acha Que as pessoas só estão se fantasiando E isso daí é uma cultura E é muito importante a divulgação Só queria agradecer